Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Quer falar mais uma vez no vídeo? Hoje eu vou estar gravando pra vocês mais um vídeo baseado no game 5 Nightmare on the Freddy's Só que em vez disso, o jogo que eu estou gravando aqui hoje é Kaze Animatronicus, gente Sério, vocês pediram tanto naquele vídeo de Ice King que quando mandarem visualizações Eu ia jogar Kaze Animatronicus Só que aí todo mundo acha muito legal e divertido Então por isso eu queria tentar gravar esse jogo pra vocês, tá? Nesse outro momento, a gente só vai ter 3 vidas no jogo, né? Nesse caso, vamos ter que se alucinar 3 vidas e cada vida que a gente sofrer, a gente já era E nesse caso, eu posso estar comprando algumas vidas se eu conseguir dinheiro, é claro E também gerar o jogo Mas então, gente, esse jogo foi espinado Foi quase espinado, né? Da Pig e da Grêmio e também do Baldi, né, gente? Porque afinal, o normal escapa Só que no FNAF, né, gente? Está na delegacia de polícia e teremos que sobreviver Escapando de uma delegacia Não vai ser nada fácil Porque nesse exato momento Tem outros animatronicos aqui Serão legais Então vamos ter que fazer todas as tarefas, né, gente? Meu Deus do céu Essas tarefas aqui não serão nada fáceis Eu assisti um vídeo Eu assisti uma programação aqui Que sabe o jogo Kaze Animatronicus, gente Mas por enquanto Mas só que se faz tanto tempo Mas cega de moleza Vamos pro jogo Porque nós vamos decolar Mas antes de nós jogarmos esse jogo Eu já queria estar contando com os sonhos de todos vocês aqui no começo do vídeo Já vão deixar o like Se inscrever no canal E caso você não for estivado ainda Já vão ativar o sino das notificações E vão E pra compartilhar os meus vídeos, beleza? Então segue em frente Pronto, gente, estou aqui no jogo Então Então Eita Salmo, socodou Na minha noite O que foi isso? Estranho Eu vou secar Vou secar, né? Tá, gente Nossa, a gente pode se controlar pelo mapa Só que em vez disso Podemos andar pelo mapa Mas antes vamos ter que completar isso Primeiro objetivo aqui do jogo, tá? Vamos logo Meia noite Só quero ver como vai dar Tá, mas deixa eu pegar a lanterna aqui então Tá começando, tá? Eu posso ceder Nossa O cara falou Tem um tablet aqui na câmera Tá, será que eu peço? Tá, gente Posso clicar animatrônico Mas é claro que também Está tendo Uma coisa meio estranha Tem que acessar aqui a câmera Vamos clicar na câmera pra começar Vamos clicar na câmera então Lembrando que é nessa descrição do vídeo Desce No caso vai ter um animatrônico Só não dá essa essa câmera aqui Que tá sem sinal E tá sem X Pronto Deixa eu ligar a câmera aqui então E agora Vamos sair daqui então Ai meu Deus Desligou tudo Até acaba a bateria aqui Ah Posso Luz Quando apaga fica tudo escuro Mas tem a barra azul Mas é melhor acendida mesmo Vou andar por esse mapa Percebendo que dá pra correr aqui também Mas vamos continuar A única coisa mais estranha por aqui É ver se o animatrônico dá pra aparecer né Porque tipo Meu Deus do céu Ai Ai Abre essa porta Tá Vamos ver se dá pra ver Essa por enquanto É não dá Ela tá trancada Tem tantas salas aqui Logo Iiiiiiii Iiii Iiii Na câmera eu não tinha Cinematrônico não Na câmera eu não tinha Cinematrônico não Mas agora ele Ai Boa É melhor a gente continuar andando Porque no caso de se ele ligar A gente tá ferrado Tá Vamos logo Vamos continuar aqui Tem que passar a sala B7 Parece que é aqui então Porque O outro tá aberto A gente podia se entrar lá Aqui então Vou acessar essa porta aqui Iiii Porque é muito bom Porque o animatrônico não pode Aparecer E é claro Meu Deus do céu Pronto Vamos pra trás Eita Deixa eu olhar pra trás aqui Ai caraca O que que foi isso? E que parou E engraçado Foi esse? Não gostei não Meu Deus do céu Meu coração Tem até uma sujeidinha aqui Olá Bissop Uma noite maravilhosa Não Deve ser estranha Pra de mim Nós tivemos Temos tempos Mas não Nos encontramos Aqui Aqui Assumou O sistema De vigilância Pessoal Exastro Toma E pra Vai Pegar por isso Deixa eu ver agora Que difícil Tem alguma Reco Reco Passar 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 Tem 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 Que Piscopata As luzes O que aconteceu com as luzes? Ai Eu devo Conchertando Sai Ai Não A gente Vai ter Que De novo Nessa Sala De novo Gente Na primeira Sala O animatônico Tá Bola Mas Será Que Não Dá Pra Pegar As Coisas Jogar Na Cara Dele Vamos Logo Vamos Andá Para Sala Se Espera Que o animatônico Não me Pega Na Última Vez Foi Petrolagem Comigo Doze Vez Olha Nossa Agora Tem Tem Esse Negócio Deixa eu Colocar Esses Números Aqui É Parece Que A Sala Se Deve Lava Passa Tá Isso Colocar Esses Números Que Com Pesso Galera Tô Perdido Esse Negócio Não Dado Esse Eu Vou Ter Que Sair E Logo De Cara Nossa Eu Não Sabia Que Teve Vou Entrar Pela Zona Aqui Pra Vê Que Conforto Ih A Tocada Olha Gente Descobri De Pé Do Limatônico Olha Essa Assim Aqui Tá Nove Cinco Nove Oito Vamos Chegar Eu Espero Que Limatônico Não Me Come De Café Da Manhã Beleza Ai Tá Vamos Verificar Agora Essa Daqui Boa Acertei Vamos Nessa Agora Porque Nós Temos Tenta Coisa Pra Fazer Vamos Torcer Pra Ele Não Se Gata Então Olha Pra Trás Agora Nada E Agora Vou Ter Outra Placa Agora Ou Você Na Sala Com Aquele Limatrônico Descobri Que Tem Um Telefone Tocando Lá Tá Mas Me Deixa Entrar Nessa Porta Aqui Pra Acessar Segunda Placa Ah Ah Preciso Do Cartão De Sabe Pra Isso Cartão Sabe Eu Vou Virar Placa Deixa Me Deixa De A tela Aqui Então Vai Que Alguma Coisa E A gente Não Tem Pra Onde Bailey Medo Sai Valeu Bicho Você Tá Saindo Agora Vamos Tá Aqui Um Pouquinho Então Gente Vamos Para As Tarefas Já Tem Cuidado E Tô Escutando Tô Entrando No banheiro Aqui Então Tá Deixa Viver Aqui Mas Se Eu Não Posso Ligar Se Não Eu Desligar Aqui A Luz Então E Checar Logo As Câmeras Tá Mostrei Outras Câmeras Aqui Que Tá Rui Nem Tive Falado Para A Segunda Placa Tá O Bicho Tá Ali Será Que Eu Vou Ter Tempo Suficiente Tá Será Que Eu Vou Ter Tempo Suficiente Não Sei Vamos Vamos Sendo Rápido Aqui Comeu Bicho Ele não Comeu Pão Nossa Cadê O Bicho Sério Vou Tem Que Esperar Vou Tem Que Esperar Vou Tem Que Esperar De volta Por causa Da minha Vó Que Não Me Deixou Jogar Embora Quase Tô Mostrando Ele Na Sala Ele Viu Não Fale Para Você Muito Tempo Gente Caraca Já Sai Da Sala Olha Ele Vai Sair Deixa Ache Que Cara Azul Agora A hora Da Verdade De Luterna Consegue Vitor Que Seporta Ah Também Aqui Ó Vamos Desligar A Vesinha Pronto Vou Desligar A Câmera Desligar Aqui Isso Agora Sei Tem Que Isso Um Gato O Gato Alimatrônico Meu Deus Do Céu Eu Estou Estou Mais Perdida Ainda Trigonometria Descidito Eu Não posso Descer A câmera Ligada Não Vem 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 Finalmente Consegui Pegar O Negócio Que Precisava Para Vem Vem Epa Epa Pode Vem 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 tá beleza escondei aqui o marinho e eu vou esperar agora olha só que eu não tinha câmera ele é que eu vou de ir para lá e eu acho que eu vou a gente vai esconder lá a gente vai esconder esconde vai eu escapei ainda bem gente tô secando aqui nas câmaras o caçorro nozento que tá lá até agora meu Deus do céu espero que ele sai logo pra gente acessar um negócio lá ao contrário de finalizar o vídeo aqui vai logo caçou e sai pronto o gato saiu galera perdi aqui todas as minhas vidas e o meu gato me pegou de surpresa mas isso é tudo galera espero que foi gostado se tem gostado dos meus vídeos já vão dar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo e a segunda parte de 15 e animatronics oi 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 oi